Música O Bernardo Fedalto era até 2012 o gerente de caminhões da Volvo para a linha F e agora está acumulando mais uma função que é diretor de caminhões para o Brasil. Fedalto, qual que é a expectativa agora desse novo desafio? Você vai acumular essas funções? Como que vai ser? É, eu só vou fazer uma correção até 2011, então eu assumi agora a diretoria a partir de fevereiro de 2012, responsável pelas vendas dos caminhões e do pós-venda, de todos os produtos soft products que nós chamamos, que não é só peças, mas veículos usados, o Dynafrit, que é um sistema de telemática, enfim, todo o suporte, contrato de manutenção, nós somos responsáveis por isso. Estou muito animado, estou agradecendo o apoio que vocês estão nos dando, a receptividade positiva, a gente tem trabalhado junto com a rede e nós vamos realmente reestruturar, vou indicar alguém que vai me substituir na responsabilidade da linha F, e vamos trabalhar junto com o Reinaldo para fazer o negócio de caminhões crescer bastante no Brasil. E vocês tiveram um bom ano em 2011, quais foram os resultados e o que vocês esperam para 2012? É, 2000 anos foi um ano record, o Roger até teve a oportunidade de mostrar hoje os números, que nós tivemos a liderança no segmento pesado, um crescimento de mais de 40% na venda de VM e um resultado muito positivo de aceitação do nosso produto. A qualidade do nosso produto é muito boa e o nosso cliente está muito satisfeito com o atendimento de pós-venda e dos produtos que a gente tem oferecido. O desafio para 2012 é fazer um ano tão bom como 2011, e na nossa visão, 2012 é um pouquinho menor que 2011. E por que isso? Que houve uma certa antecipação de compras em função da lei de emissões, que deve ser compensada em 2012. Então nós achamos que o mercado, e não estou falando da Volvo, estou falando do mercado, o mercado deve cair alguma coisa em torno de 5% a 10% em relação a 2011, mas que a gente projeta seja o segundo melhor mercado de caminhões no Brasil. Mas a Volvo vai acompanhar essa pequena retração, ou vocês estão projetando resistir a isso e crescer novamente? Nós estamos trabalhando basicamente em manter a liderança no segmento de pesados e ter um crescimento no segmento de semi-pesados na linha do VM, no mesmo nível que vinha vindo. Então nós vamos continuar crescendo no VM e manter a liderança do pesado. Bernardo, o Grupo Volvo anunciou uma nova organização mundial, uma divisão por regiões e não por marcas. Então aqui na América Latina vocês vão cuidar de todas as marcas do grupo. Há expectativa de alguma delas vir para o Brasil no médio prazo? O que vocês estão projetando para o país? Nós recebemos essa responsabilidade agora a partir de janeiro desse ano. É muito cedo para a gente dizer o que vai acontecer para o Brasil, porque são marcas que nós recebemos agora, então no curto prazo não tem nada projetado para o Brasil. O que nós vamos iniciar são estudos para avaliar o que pode acontecer para o futuro. Mas de curto, diria de médio prazo, nada deve acontecer. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado.